É isso aí pessoal, vamos agora pintar o rostinho dela com o corpinho e as perninhas que são o mesmo processo e as mesmas cores Primeiro eu preenchi todo o rosto dela com a cor amarelo pele e assim eu fui preenchendo o rosto, o peito Comecei pela parte superior do corpo dela Depois com a cor pêssego eu vim fazendo uma sombra Nós vamos fazendo isso parte por parte para que não seque muito rápido Porque se secar tudo depois fica um pouco mais difícil A gente tem que colocar diluente para a gente poder conseguir iluminar um pouco E assim eu fui acrescentando a cor pêssego Reparem as áreas que eu estou passando Depois de depositada a cor pêssego Agora nós vamos fazer uma sombra um pouquinho menor com um tom um pouco mais escuro E eu usei aqui a cor siena natural Reparem essa região do nariz Eu fui contornando o nariz com o próprio siena Bem pouca tinta no pincel Para que eu marcasse certinho a região do nariz dela Passei em volta do pescoço, não na região toda E fiz uma marquinha para a gente fazer o tronco dela Para a gente separar bem esse tronco E com a siena natural Eu fui bem devagarzinho marcando as áreas de sombra Agora nós vamos começar a iluminar A primeira demão de iluminação eu fiz com a cor palha Eu ainda não estou acrescentando branco Eu estou primeiro iluminando com palha Que são nas regiões dos olhos Na região acima e abaixo dos olhos E todo o contorno do rosto dela Aqui na região do queixo Iluminei um pouco mais as bochechas Eu preciso fazer essa iluminação Que é para separar a cabeça do pescoço Vejam que agora Com a cor palha Eu venho Detalhando um pouco mais o narizinho dela Dando luz em volta da boca Para iluminar um pouco mais E vou diminuindo a sombra também do nariz Com o próprio palha Para ficar bem separado o nariz Da boca Com o mesmo palha Eu continuo dando mais luz Eu ainda não estou passando branco Por enquanto eu estou só com a cor palha Agora sim Depois que eu fiz a minha luz com palha Agora eu venho intensificando E iluminando mais o rosto dela Com a cor branca Vocês não podem perceber aí Não dá para perceber Mas eu esperei secar um pouco Para eu poder vir com esse tom acima E poder assim detalhar um pouco mais o rosto dela Lembrando que sempre eu tiro excesso de tinta Quando eu vou fazer os contornos Uma tinta na ponta do pincel Virada para cima E assim eu consigo definir mais Vamos iluminando agora um pouco abaixo dos olhos Para dar um pouco mais de luz Para depois a gente fazer as bochechinhas dela mais rosadas Você vem misturando Essa iluminação na testa Que vem misturando com o nariz E agora nós vamos iluminando um pouco mais o pescoço Vai tirando o excesso de tinta no paninho As perninhas dela, gente, é o mesmo processo Mesma coisa Amarelo pele Pêssego Sinhena natural Palha e branco É o mesmo processo Agora eu venho com o pêssego E a gente vem aí fazendo uma sombra No nosso trabalho Vocês estão tendo uns efeitos especiais de fundo Que é o cachorro do meu vizinho O Ivano Uma hora desce E eu não posso parar a narração Se eu tenho que fazer tudo de novo Então como efeito sonoro Vamos aí curtir o nosso vizinho Aqui o cachorro do nosso vizinho O Ivan Em plena 10 horas da manhã Mas tudo bem Já falei para vocês, né, gente Que aqui quando não é carro do ovo É o homem do peixe É o homem da pamonha É o homem do pão Aqui tem tudo Aqui tem de tudo Aqui você não precisa nem sair pelo mercado Eles passam tudo na porta aí E tudo na hora errada Aí quando não passa ninguém Aí vem o cachorro latindo Vem o galo cantando É de tudo É uma beleza aqui É um espetáculo dos lugares Agora eu estou vindo com o branco Vocês viram que eu dei uma iluminação com a palha E agora eu estou vindo com o branco Para intensificar mais Esse trabalhinho A mãozinha também, gente Eu não sei se vai mostrar nesse vídeo aqui Mas a mãozinha é a mesma coisa também Eu amarelo pele O pêssego O siena Palha É uma região muito pequenininha Então nem precisou de muita coisa Por isso que eu não fiz E agora nós vamos pintar os olhos Eu primeiro dei uma demante branco Só na parte de baixo Eu estou com o pincelzinho zero Lixado e aparado Eu gosto de pintar bastante com eles E eu vou preenchendo toda a parte abaixo Do olho de branco Fazendo todo o contorno dos olhos Para os olhos Nós vamos usar as cores azul turquesa Igual eu estou passando agora Eu estou dando uma primeira demante azul turquesa E não vou até o final Vejam que eu deixei a pontinha Para eu poder depositar uma cor Num tom mais escuro E agora eu venho com o azul celeste Que é um tom um pouco acima Então para fazer a luz Embaixo Eu vim com o azul turquesa E a parte mais escura Eu vim com o azul celeste Agora eu vou depositando o branco puro Para iluminar um pouco mais os olhos dela Para fazer esse contorninho Com o pincel filete Que eu fiz agora Eu usei a cor azul cobalto Somente na parte de baixo Porque o globo menor em cima Que seria a menina dos olhos Nós vamos pintar de preto Então eu só passei na parte de baixo Agora eu venho com a cor preta E venho preenchendo todo o olhinho Na parte do meio Com o preto mesmo E agora o pincel filete Reparem que eu faço o contorno dos olhos Mas eu não vou até o final Eu não pinto em volta de toda a parte do olho Eu estou fazendo aqui Uma maquiagem nela Como se fosse um rímel Então eu faço um pouquinho mais grossinha Naquela pontinha E lembrando que eu não vou até o final Para fazer o contorno dos olhos Da mesma maneira a gente vai fazer do outro lado A gente vai fazer uma maquiagem nela Eu faço tipo um triângulo E eu subo um pouquinho Os cílios dela Como se fosse uma maquiagem De um delineador E agora eu venho com os fios Da sobrancelha dela Para os cílios Os cílios não, perdão Para a sobrancelha Eu usei a cor rústica E fiz uns fiozinhos Bem pequenininhos Porque o preto Preto Ele não fica muito legal Ele fica muito pesado Para o rosto Então eu gosto de fazer com o rústico Vim fazendo pequenininhos fios Bem pequenininho Eu gosto de fazer com o rústico Porque assim não fica tão sobrecarregado E fica no tom da pele Com o sépia Com a cor sépia Bem de levinho Eu fico contornando o nariz dela Igual vocês estão vendo aí Mas foi bem de levinho Eu peguei bem pouquinho o sépio E fiz o contorno só na ponta Fiz um brilhozinho Na parte de baixo do olho E na parte de cima do olho Estão vendo o narizinho dela? Fiz bem na pontinha Para a boca Eu preenchi toda a boca com a cor rosa inglesa E depois eu fui escurecendo com púrpura Para fazer uma sombra abaixo dos lábios Igual eu fiz aí Para separar a boca O lábio de cima do lábio de baixo Fazendo pequenos risquinhos Eu separei a parte de cima A parte de baixo Acrescentei um pouco de branco Para dividir o meio da boca também Do lado de baixo Branco puro Tirei bem o excesso da tinta E agora eu estou vindo dividindo Toda a boca Feito isso Eu vim com o sépio Fiz um contorno bem de leve Mas depois eu vou passar novamente Outra cor por cima desse sépio Que é para dar um tom abaixo dela Esse contorno foi só para demarcar a boquinha dela Mas ainda a gente não terminou Está vendo? Agora eu estou vindo com a rosa inglesa por cima Para dar uma clareada Porque eu não quero que ele fique tão demarcado assim Eu queria uma marcação bem levinha na boca dela Volto novamente com o púrpura Em um pincel filete E faço pequenos risquinhos Estão vendo? E mais um bilhozinho No cantinho da boca Então assim eu fiz o meu rostinho da minha boneca Espero que vocês tenham gostado Vamos dar aí os retoques finais Muito obrigado por vocês estarem aqui Esse vídeo vai estar dividido Vai ter um pouco para o canal do YouTube Mas para quem comprar Eu vou passar todos os links E com a mesma rosa inglesa Eu tirei bem o excesso do pincel E com a mesma rosa inglesa E com a mesma rosa inglesa